Ateliena TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliena TV, sempre agradecendo você pelo carinho Pela enorme audiência em todo o nosso Brasil No programa de hoje A Mari Merlo tá aqui pra trazer pra vocês Detalhes de um colar Em MDF Trouxe como sempre suas lindas Mandalas, peças pintadas A mão, você já já Vai conhecer um pouco dessas peças Mas antes, vamos chamar o nosso Momento Escolar com a Ivete Rafa E aí na volta a gente tem sim A aula com ela, Mari Merlo Aqui no ateliê Olá pessoal, eu sou a Ivete Rafa Eu sou arte educadora, pedagoga Estou aqui pela Acrilex Pra mostrar pra vocês uma ideia Muito simples e genial A criança vai representar a família Os amigos, a professora A vovó A vovô, através dos bonequinhos Deixa eu mostrar a família pra vocês Minha filha Larissa Meu filho Rafael Meu marido, seu John E eu Na época eu era mais magrinha Olha só Então, a gente vai começar Fazendo A criança faz o desenho Ou vocês passam o desenho Pra criança E ela vai Nós vamos precisar de dois pedaços De algodão cru Ou qualquer tecido Aqui eu trouxe um só Mas assim, equivalente a dois Aí eu preciso De um carbono Que eu coloco aqui A criança posiciona assim Olha E aí com o lápis Ela vai Passando aqui em volta Olha E vai transferindo o desenho Pro tecido Pronto Pronto Nós já temos a bonequinha pronta Só tirar aqui Agora eu começo Com o giz multicultural Tá Então eu escolho uma cor qualquer E vou começar A fazer a minha pintura Vejam que espetáculo O giz Aí você vai Passando No tecido E você vai Pintando Todo o tecido Faço aqui E as perninhas Depois a gente vai contornar E esse pretinho sai Vai ficar bem bonito Parte de giz multicultural Já usei E aí o que eu vou fazer aqui Vou pegar a canetinha E vou começar A fazer a pintura Mas antes Eu posso criar uma estampa Aqui Faço um risco Faço outro Faço outro Né Então pra fazer Cada pedaço aí De uma cor Então vamos lá Vai preenchendo E com passe de mágica Olha Já tá tudo pintado Olha que lindo que fica Agora é só fazer Os contornos Ok? Então vamos lá Vamos começar Pela boquinha Né? Canetinha de tecido Vermelha Fazer o olho Narizinho Cabelo E olha o vestidinho Dela Como tá lindo Pronto Todinha pintada E contornada Agora Se eu quero Dar um brilho Esse é o momento Eu vou passar A dimensional glitter Agora vai Agora a gente vai espalhando Assim Olha Com o pincelzinho A criança pequena Pode fazer com o dedinho Tá? Então vai espalhando Olha como vai ficando A hora que secar Fica transparente Só fica brilho Olha que legal É a dimensional Cristal da Acrilex Ó Num passe de mágica Aconteceu Tá toda brilhante Toda bonita Minha boneca Agora Com a nossa boneca pronta O que nós vamos fazer Nós vamos passar a cola E colar A cola a gente passa Aqui longe Um pouquinho Ó Porque nós vamos cortar Com o dedinho Mais ou menos O tecido E aqui é interessante Porque a gente tem que fazer Assim ó A parte de baixo A gente não vai colar Tudo A de baixo A gente vai deixar Por quê? Porque a gente precisa Encher com algodão Feito isso Passei a cola Ó Deixei aqui sem colar Tá? Venho aqui E colo no tecido E vamos aguardar A secagem Uns 40 minutos A secagem Dessa cola De tecido Aqui Pra gente recortar E começar a encher Tá? Então já tá coladinho Só aguardar um pouquinho Agora Olha Nós vamos fazer O recorte Ó Pronto Tá cortada A minha boneca Agora É só Colocar Aqui por dentro O algodão Né? A gente vai Colocando Ou com um pincel A gente vai colocando Pra dentro Ou com Um palito de churrasco Aí a gente vai colocando Ó Na cabeça No cabelo Vai enchendo De algodão E aí depois É só colar Aqui embaixo Aí vai enchendo Enchendo E por último A gente vem com a cola Pano E cola aqui Ó Passa a cola aqui E finaliza Tá? Olha que graça E olha aqui Você pode fazer A família inteira Né? Os amigos E aí você vai brincando Olha que linda Olha que linda que ficou E olha aqui As amiguinhas Ó Um amiguinho Uma amiga Olha isso Aí você faz a família Você faz os seus amigos Enfim Você vai fazendo os bonequinhos E vai brincando Cada criança vai se representando Num bonequinho Numa feira cultural Isso fica muito legal Muito legal A família vai gostar Tá? Um beijo E até o próximo programa Agradecer a Ivete aí Sempre utilizando os produtos Da Acrilex Dando um show De variedade Tanto pra você Que trabalha com reciclagem Como você que trabalha Com artesanato variado Acesse o site da Acrilex Tem canal no YouTube Vai lá no Instagram Da Acrilex Pra conhecer um pouco mais Dessa variedade De materiais Pra você Na linha escolar Que tem uma grande Variedade de cores E tintas E produtos Pra todos vocês Mari, bom dia Hoje a gente vai fazer Um colar em MDF É isso? Um brinco? Isso São colares em peças de MDF São colares leves E são esses colares grandes Os mega colares Ficam muito bonitos Tá em alta, né? Bastante Isso Muitas vezes eu acordo E falo assim Hoje eu vou pintar roupa Aí eu não tenho nada Ah, então eu vou pintar Um colar pra mim Eu vou lá e pinto O colar acaba fazendo O look do dia, né? Eu falo Ai, que legal O seu colar Ficam que eu fiz hoje Quando eu pregunto Porque é muito fácil De fazer e muito rápido É, porque olhando assim Para as outras peças Que você trouxe aqui Como as mandalas e tal Aí é uma outra técnica Que requer um pouco Mais de tempo também Isso Mas os colares são rapidinhos De fazer Gostoso de fazer É barato E pra você poder presentear Também é muito legal E aqui você trouxe Várias opções Depois a gente vai mostrar Os colares e opções E aplicações Bora pra nossa aula Vamos fazer? Vamos Então tá Vou começar Esse aqui Vou fazer com fundo claro Vou utilizar a tinta areia Tá? Ó Vou pintar com um rolinho Peguei uma fita crepe Deixa eu prender Uma fita crepe A gente fica bem mais fácil Tá? Ó Correr É A gente põe a fita crepe Prende Eu vou pintar Todos os cantinhos Tá? Eu trouxe um Já adiantadinho MDF mesmo MDF? Esse é de 3 milímetros Tá? Ó Deixa secar Pinta as laterais Pinta dentro Ó Dentro também Tem que pintar Tá vendo? Tem que pintar Todas as partezinhas Tá? Então por enquanto Só acrílica fosca De duas a três de mãos Isso Com o rolinho é ideal Ó Pode pintar o azul também Eu trouxe Ó Mais uma opção Mais uma opção Vamos trabalhar com ele também Ótimo Tá bom? Esse daqui Eu trabalhei Com a massa É massa acrílica Tá? Que ela já vem tingida Por que que eu faço Trabalho com ela Já tingida? Porque às vezes Acontece do seu cliente Bater e se ela não for Tinchida Ela fica branca Ela vai tirar Vai desgastar Vai estragar Vai estragar a peça Tá? Então eu vou trabalhar Com o camurça E com o petróleo Tá? Gente É bem pouquinho Mesmo que vai Vou posicionar O meu estêncil O meu estêncil Que é mais fácil Também Pra quem tá começando Isso Meu estêncil tá com um pouquinho De cola Mas bem pouquinho De cola permanente Ó Eu vou vir com a Com a massa escura Aqui no caso Você pode inventar Como vocês quiserem Tá? Limpo Venho com a massa clara Aí eu venho aqui De lado Ó E puxo Pra ele mesclar Pra ele dar o degradê Ó Olha A janela já dá o degradê Perfeito Tá? Ela dá um relevo Também pra peça? Dá um relevo pra peça Que vai ser importante Porque a gente vai fazer Um envelhecimento Nessa peça Tá? Então ó Aqui também Eu vou fazer ó Vou pegar Essa pontinha Procura sempre centralizar Tá? Tô centralizando Aqui no meu furinho Vendo que eu tenho O furinho aqui embaixo? Tô centralizando Acabou sendo a sua referência É Ó Eu vou vir com a massa E aí tem que ser Com a espátula Pra nivelar a quantidade? Quem não tem espátula Pode trabalhar Com cartão de crédito Com alguma superfície Que seja lisinha Que você consiga ter Essa Fazer ela ficar nivelada Entendeu? O cartão de crédito É muito bom Ó Passa em todos Os buraquinhos Limpo Vou vir com a cor clara E aí já dá o degradê É Vou trazer pra cima Pra dar o degradê Ó Tá? Vamos tirar Momento Expectativa Como é? Ó Ó O que que é importante Quando você trabalha Com extensio E massa Tem que ser rápido Se você demorar Pra tirar Ela seca A hora que você Tirar o extensio Sai Não Sai a massa Ela não fica no MDF Tá? Então já vem Já limpa Já tira todos os excessos Dá um bastante cuidado E depois que secar Dá uma lixadinha De leve Nos cantinhos Tá? Ó Ó Olha como fica bonito Perfeito Tá? Esses aqui Se vocês quiserem trabalhar Também trabalhe Com cores mais claras Então eu trabalharia Com esse azul mais claro Que ele já tá pintado No azul escuro E pode ser com esse Pode ser com caramelo Com camurço Ou com caramelo Tá? Mas o importante É trabalhar com a tinta Já tingida Repito Pra não bater E estragar a sua peça Vocês viram que rápido Que foi? Rápido e fácil Até agora Foi o tempo de secagem Né? E aí No MDF Podia ser claro Vários tamanhos E seria essa a mesma sugestão Só vem com o extensio Com a massa Com a massa e passa Ó Colocar outro desenho Aqui ó Então com o mesmo extensio Eu vou fazer dois desenhos Diferentes Enquanto isso Quero saber De onde o pessoal Tá acompanhando Hoje o nosso programa Se estão assistindo Do Nordeste O pessoal que acompanha No Rio Grande do Sul Santa Catarina O pessoal que acompanha Também do Paraná Vocês de Minas Gerais São Paulo ABC A turma de Guarulhos Osasco Sejam todos muito bem-vindos E se puderem Vão lá na Arroba Ateliã TV Conta Estou vendo De São Paulo Do Rio de Janeiro Professora Elenice Sempre mandando mensagem A Marina A Márcia A André A Andressa A Andréia Todos vocês aí Sejam muito bem-vindos Do nosso programa E quem tiver perguntas Para a Mari Aproveite Todo mundo conseguir fazer Quando eu trabalho com fundo escuro Procuro usar cores um pouquinho mais claro Para ele dar o contraste Tiro o excesso Então o segredo da Mari É que ela já atingiu a massa Para não correr o risco E depois desbotar Essas massas eu tenho lá na minha loja Se alguém quiser Eu tenho lá Falando em loja Que é o mari.mer Vou colocar o The Instagram Essas peças todas Que você nos trouxe aqui atrás Que estão maravilhosas Como é que estão os cursos Aula online Como é que está a correria do dia a dia Conta um pouquinho para mim Nós temos pacote de aulas online Eu tenho os workshops online Que eu mando material para a pessoa E daí faz a aula Junto comigo online ao vivo Tem dificuldade, né? Desses recortes mesmo Sim, isso é tudo fabricação própria Então a gente manda Tudo marcadinho Para facilitar a vida Porque às vezes você faz um trabalho lindo Na hora que você vai colar Você cola tudo Então uma das coisas principais Que eu tenho É facilitar a vida Para que isso não aconteça As peças estão maravilhosas Já já vou falar de Água Giridóia Porque a Mari estará conosco Em Água Giridóia Já já vou trazer detalhes Para você poder Já se programar E estar conosco aí No maior festival nosso Que é o do final do ano Do mês de novembro Com 22 opções de aula E a Mari Merlo Será uma dessas 22 opções de aula Que vocês irão fazer conosco No Hotel Majestic Estou bolando uma coisa bem especial Para as meninas Oba! Nós vou adorar Agora a gente deixa secar E depois de seco Vem com o pincel macio Ou rolinho Tá? E vem com verniz brilhante Que eu gosto Do verniz brilhante Verniz acrílico Ah, quando passa Ele já dá um real Sim Já Nesse ponto A hora que ele seca Tem que passar também Nas laterais Dentro E atrás, tá? Passa nas três peças Por que tem que passar atrás? Porque às vezes A gente transpira, né? Sim E uma demão É suficiente também Uma demão é suficiente Tá? E que a gente vai passar depois Mais uma demão Se quiser se envelhecer Tá? Aqui eu tenho Esse eu usei Envelhecimento E esse não Então Esse daqui Parou nesse ponto aqui E a gente já monta a peça Esse aqui tem um passo a mais Que a gente vai fazer aqui Ótimo Agora eu vou pegar ali O cordão O que eu fiz aqui Eu utilizei corinho, ó Valoriza, né? Esses fechos Esses corinhos Esses colares diferentes Também dão uma nova cara aí Agora eu vou pegar o cordão E vou vir com os terminais Ó Prende aqui Juteria foi meu primeiro artesanato Comecei com 11 anos É Então eu sei que relembro Fazer um colar Um brinco, né? Gosto bastante Tem muita saída, né? Aqui eu pretendo preparar as peças Também pensando na venda, né, Mar? E é bom Procura, né? E é bom quando você pode pintar as peças Que são peças exclusivas, né? Sim Únicas, né? Únicas e ficam com o seu jeito Ó Vou fazer os terminais Quando ele já secou já Esse verniz acrílico seca bem rápido Vou pôr os fechinhos, ó Sempre é bom trabalhar com um ou dois alicates Quando vai colocar fechinho Tá? Por quê? Pra você fechar é mais fácil Segura com um, abre com o outro Fecha com o outro Exatamente, ó Tá vendo? Segura com o outro E fecha A agulinha maior do outro lado Pra ficar fácil o encaixe Não vou fechar ele ainda Porque aí pra terminar aqui Depois a gente não Aqui eu vou vir agora com o betume Vou trabalhar com organismos Que podem trabalhar com água Vou diluir mais ele ainda, ó Vou passar na minha peça E vou limpar, ó Ou com paninho úmido Se for sujar ele Envelhecer mesmo, né? Ó Tá vendo? Vem aqui Ah, eu quero fazer Pode fazer com água? Pode Agora eu vou vir com ele mais purinho E vou acertar aqui os cantinhos, ó Quero deixar ele um pouquinho mais escuro Nos meus cantinhos Isso aqui é um detalhe Mas que dá um acabamento bonito na peça, tá? Você vai pegar o Pega o betume E vem nos cantinhos passando Pra dar uma escurecida E que ele dá um acabamento melhor E depois vem Tira o excesso novamente Mas não tira tanto dos cantinhos Tira menos, ó Fazendo isso aqui também Ó Cantinho Pra dar o acabamento A gente faz com papel Pra tirar essa marca do pincel Tá? Quem quiser pode pintar as laterais também Dá uma envelhecida nas laterais O legal é isso A gente tem tantas opções de cores e materiais Que vocês vão agregando aí Peças únicas, exclusivas E conforme a sua cliente quer, né? Ela gosta de mais cor, menos cor Enfim, aí Entra todos os rostos É importante Ó Por brilhinho também Que fica legal Eu gosto bem de um brilho Característica da Mari Depois a gente vai mostrar Que as mandalas e as peças dela Tem que ter um brilho É isso aí Tem que ter brilhinho Eu vou pegar a cola Vou pôr uns brilhinhos Porque eu não gosto de brilho Não sou pavão E onde couber brilho Eu vou colocar, entendeu? Ó Trai vários Vários brilhinhos Ah, não tem um brilho Desculpa Desculpa Eu trouxe os de gotinha E hoje também Tem gotinha Tem chatol Tem meia pérola Tem tanta coisa Que tu pode explorar, né? Ó Eu gosto bem Se a cola vier por cima É que eu tô usando cola branca Se a cola vier por cima Da pecinha Espera ela secar Na hora que secar Vem com um cotonetezinho Com álcool E tira Sai tudo É que ela já tem experiência Se não tem aquelas Ou aquele Parece um cotonete É, o palitinho pra cera, né? O palitinho pra pegar a miçanga, né? E facilita Aquela canetinha mesmo Já vi também que pega, né? Usei bastante daquela canetinha lá em Lindóia Que faz alguns brilhos É, né? E é muito brilho Que a Mari vai fazer também Pro nosso Festival de Curso de Água de Lindóia Vem aí A tão esperada 13ª edição Do Festival de Curso de Água de Lindóia A data está confirmadíssima De 20 a 24 de novembro E estaremos todos nós Lá no Hotel Majestic Mas, Doutor, como é que funciona Esse festival? É o nosso maior festival do ano Onde nós temos aí 22 salas de aula Pra você poder escolher Entre cursos diferentes Tem pintura em madeira Tem pintura em tecido Tem costura de bontem Tem costura criativa Tem boneca Tem patchwork Tem crochê Tem macramente Tudo um pouco E você que irá escolher Quais serão os 8 cursos Que vocês farão Lá no próprio Hotel Majestic Do dia 20 até o dia 24 de novembro Detalhe Pensão completa no Hotel Majestic De quarta a domingo Transporte saindo de São Paulo Tanto do aeroporto de Congonhas Guarulhos Não tem rodoviário Tietê E Barra Funda Levando você até o Hotel Majestic Pra você passar 5 dias inesquecíveis Então é uma viagem pra lá de especial E a ótima notícia É que além desse festival Que é o nosso maior festival do ano Ainda esse ano Nós teremos mais duas opções de cursos Festival de patchwork Em Campos do Jordão E Festival de Bonecas Também em Campos do Jordão No mês de setembro E além dos festivais Concursos Que são essas as opções Pra esse ano Boneca, patchwork E o grande festival de cursos De Águas de Lindóia No mês de novembro Nós temos as nossas viagens Pra você poder passear Pelo Brasil E pelo mundo Então ainda este ano Em 2024 Nós iremos pro Pantanal Acho que última vaga aí Ou zerado Pantanal Que será agora No final do mês de junho Em agosto Nós iremos pra Foz do Iguaçu E Olambra Depois ainda tem Curitiba E ainda tem Caldas Novas E também a nossa viagem Tem Natal Luz em Gramado Então nós temos sim Muitas opções de viagens Pra você que tá acompanhando O nosso programa E quer só passear Conhecer algum lugar Do nosso Brasil Se divertir O destaque Que eu falo bastante É Foz do Iguaçu Que lugar maravilhoso Se você ainda não conhece Foz do Iguaçu Eu mais uma vez Convido todos vocês Pra poder ter essa experiência Junto com a família AterianTV Tá aí o número do WhatsApp Quem já conversa Com a Fernanda Com a Nidia Com a Marta Com o Araújo Com o Eduardo É só conversar com eles Caso você ainda não Converse com a nossa equipe É só ligar agora Tem plantão Ou mandar uma mensagem Pra esse número do WhatsApp Pedindo informações Sobre as nossas viagens E vindo colecionar momentos De muita felicidade A Mari falou Que vai preparar Uma peça linda Para Lindói Estamos ansiosos Vou preparar Uma peça exclusiva Para a gente Opa Vamos lá Pegar o meu cordão Que agora já secou tudo Até os Os brilhinhos Essa parte aqui Pra frente Então ó Vou passar aqui E passo por dentro Olha Tá vendo? Como se eu estivesse fazendo Uma amarração Vou puxar agora Aqui Pendi aqui Vou pegar outra argola E vou passar Gente ó Frente com frente Tá? Quando for colocar O pingente E está pronto O nosso colar Nossa Que bacana Que fica né? Tá? Lindo Agora eu queria que você comentasse Dos outros colares Que você trouxe aqui Que foram várias as opções Inclusive de cores E de materiais Né Mari? Na verdade Esses aqui Eu trabalhei com a massa branca E depois eu tingi Mas é Eu fiz alguns assim E eu falei pra vocês Eles saem Então o melhor É vir com a massa colorida Que os outros São todos de massa colorida E esse eu usei O transfer por cima Tá vendo? Esse dourado Mas você pode usar Aquela pasta metálica também Que é bem legal Aqui eu utilizei A dimensional Pra fazer os detalhes Tá vendo? Fica lindo né? Fica bem bonito né? Dourado né? Uma cor forte Enquanto isso Mari Além dos colares Eu queria que você já falasse Das suas outras peças Enquanto a gente coloca O Instagram da Mari Pra você quiser fazer Algum curso com ela Pra você conhecer um pouco Do trabalho da Mari É o mari.mero Comenta um pouquinho aqui Das aulas Das suas peças Inclusive dos kits Que você tem Pra quem quer Facilidade né? Isso Tem as aulas online E os kits Então se você quiser fazer Uma mandala dessa Eu tenho Todo o material Desde a tinta Até esse aro E tenho as aulas gravadas Eu faço uma vez por mês Workshop online Então é o dia todo Lá no meu ateliê Você vai de manhã cedo E fica até o final da tarde Uma vez por mês É bem legal Tem umas turmas Que as pessoas vão se conhecendo Ficam fixas assim O presencial é espetacular Não tem jeito né? E eu tenho também As aulas mensais Que são de terça Quarta e quinta Das duas e meia Às cinco e meia da tarde Aí são os pacotes mensais São as minhas aulas Isso em junho de aí Isso em junho de aí O pessoal de junho de aí Pode fazer aula presencial Com a Mari E o pessoal do resto do Brasil Online E se quiser me chamar também Eu vou se montar Tudo e me falo A Mari quero você aqui Se sou fácil Vale muito a pena As peças tão lindas A Mari adora dar aula Adora ensinar Então quem puder Vai lá no mari.mero E aproveitar também Nessa audiência Falar do lançamento aí Que a nossa Feltro Santa Fé Trouxe pro mercado de artesanato Que é o ponto a ponto Com a Dani Martinez São várias opções aí De personagens em feltro Vai se apaixonar Porque é muito simples Você monta Se diverte E coleciona Tem a coleção Dinos Que é composta Por seis modelos Diferentes de dinossauros Eu inclusive Preparei um É muito fácil É muito legal Pra você poder brincar Com seus filhos Com seus filhos Netos Sobrinhos E além da coleção Dinos Com seis modelos Tem a coleção Emoções São os emotions Famosos Nove modelos De carinhas Que prestam sentimentos Nove modelos Diferentes E exclusivos Pra você montar Se divertir Ele é cuidadosamente Projetado E cortado A laser Pra garantir Acabamento Impecável E segurança Durante o manuseio É a ponto a ponto Da Santa Fé Junto com a Dani Martinez Acesse o site Pra você ficar Por dentro Das novidades E vocês encontram Em lojas De todo o Brasil O site É feltrosantafé.net O interessante É que no site Feltrosantafé.net Você encontra O seu feltro liso O seu feltro estampado Fibra siliconada A linha Santa Flex E os produtos Pra você receber Aí na sua casa E claro Que já tem A coleção Ponto a ponto Da Dani Martinez Em parceria Com a feltro Santa Fé Agradecer demais A Mari Aqui a todos vocês Pelo carinho Pela enorme audiência E você já sabe O dia só começa Depois do Ateliê Um ótimo dia Pra vocês Beijos E até amanhã Tchau pessoal Obrigado Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo TecBond Mega Artesanal African Artesanato Tchau 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 Obrigado.